Agora Agora a Elô não sabe por Sabe sim Você sabe por? Sabe Sabe não? Sabe sim Vamos ver então Se você sabe por Botou a partinha Colocou o estilinho E a mamãe A mamãe E a mamãe E a mamãe A mamãe E a mamãe Ai! Tá certo, não? Tá certo, não? Joga o corpo à frente e balança! Ele jogou! Pode ir, não! Pode ir, não! Não comer bala, já? Não! 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 Aí! Aqui! Parabéns! 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 Desce! 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 Desce!